Hey Aí, Hê detetives e nicos, seja bem-vindo a mais um vídeo!!! E hoje gente eu tô aqui como... colocar os códigos do new club penguin Todos os códigos que tão atualmente disponível agora, em abril no new club penguin para que você que não sabe, já fiz um tutorial de Como instalar e baixar e ativar conta no new club penguin essa conta é nova então vou colocar os códigos aqui que... dá para colocar né ''não$%&$'' E eu encontro esses códigos na Wiki, site oficial do NewClubPenguin. Acho que é gerenciado pela própria equipe do NewClubPenguin. Que é pra gerenciar o próprio Wiki. Então vamos aqui coletar os códigos em verde. Códigos ativos, é só copiar e colar. Eu vou deixar aqui na descrição, pra ser mais fácil pra vocês. E hoje eu tô aqui no nosso baú. Pra vocês que não sabem, o baú se localiza aqui em Strava e Intes Online. Eu? Não sabia. É bem fácil, não precisa perder nem muito tempo. Vamos colocar os códigos pra ver se estão funcionando. Esse Freewood aqui, eu já fiz código sobre ele. A nossa jaqueta mais rodada, né? Porque ele sempre tá disponível, ele não é raro. Então eu nem me preocupo muito com essa jaqueta. Eu prefiro moeda, entendeu, gente? Não me diga. Que moeda é bom pra gente comprar outras coisas que a gente quiser. Aí, mais camiseta do... Quando você faz o alistamento de segurança. Aí você ganha essa brusa. Mas aqui já deu de presente. Timbo? O que significa isso, gente? Ah, inclusive eu não usei na minha conta oficial, né? Eu vou usar. É um... Que isso? Um chapéu? Que... Ah, 5 mil de moeda. É bom. Aí eu gostei desse código. Eu já amei. O Discord 50k foi porque o Discord do New Club Penguin atingiu 50k no Discord. Então eles fizeram um código especial. Eu já tenho essa brusa no... Não sei! No meu inventário, na conta oficial. Então eu vou ganhar outra brusa de novo? Como assim? Porque teve o Discord 10k que eu consegui. E aí, mais 5 mil de moeda. Essa conta é nova. Eu só tenho 500 moedas. Então eu já ganhei o quê? Não sei a matemática, gente. Desculpa. 10 mil moedas, né? É? Tinha um anúncio estranho aqui. Ainda bem que mudou. Na moral, tava com medo. Será que tá muito alto? Eu não tô escutando o barulho do jogo, gente. Eu acho que ainda tá muito alto, não. Eu não tô escutando o barulho do jogo. Já que são todos os códigos expirados. A maioria eu quase nem usei, né? Mas até que tem pouco código, viu? Pra um ano de New Club Penguin. Um ano e cinco meses, né? É. Sou ruim de matemática. Sou de um ano. Dá licença. Aqui o Discord 100k. Também vejo isso. É só clicar aqui em mostrar. Ah, não vejo, não. Não, gente. Ah, é aqui. Eu cliquei em outro código. Aqui, ó. Velho. E velho PIN também. Nesse aqui, não velho PIN. Não gostei, né? Teria que vir um PIN, né? É só de mim, caracol. Minha cor vermelha. Eu vou colocar esse bruné. Esse brunho de fundo. Vou colocar a brusa do Discord pra... Que brunho. Ok, eu já tô com 10.500 de moeda. Acertou. Sou novo. Fiz essa conta ontem. Ah, é um chapéu. Escrito N. N de quê? De Nudeless Picante. Como assim? Não entendi. Eu falei Nudeless, tá, gente? Suas mentes poluídas. Eu não sei falar em inglês, tá? Olha essa camisa aqui. Ah, aqui não tem o alistamento de segurança. Por isso, eu acho que eles deram de brinde, de código. E fique atento que eu sempre vou trazer os códigos aqui. Vou usar o do Discord, né? Ah, não acredito que eu perdi o PIN. Teria que colocar o PIN de novo. Olha, gente. Eu já tô aqui na minha conta oficial. Já pra usar esses códigos aqui. Antes que expira. Porque expira muito rápido, hein? Esse Friud aqui é sempre disponível. Então, não precisa se preocupar. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist de todos os códigos do New Club PIN. Então, basta vocês acessar pra ver o que rolou. Não é muito código. Porque eu não fiz muito vídeo de New Club PIN. Porque sempre fracassava. Mas tá aqui. Eu vou entrar aqui no bonza. Mas tá aqui disponível. Esses códigos agora em abril. O código que for lançar, eu vou fazer no vídeo. Não. Inclusive, gente, nessa conta aqui eu tenho o PIN do Discord. E foi muito bom essas moedas também, né? Que é o mais importante. E eu queria acessar uma coisa incrível. Que é esse compartimento aqui. Eu não sei ainda como usar. Mas eu acho que é um compartimento pra salvar minha roupa. Olha que legal. E eu posso favoritar ainda. Olha o New Club PIN sempre inovando, hein? Legal. Não. Gostei desses dois compartimentos. Como assim? Desculpa, gente. Também não sou de português. Eu sou de humana. De geografia e história é comigo. Agora, português e matemática é um lixo. Beijo, nada.